Se você utiliza o aplicativo que possibilita que você encontre um motorista para fazer uma viagem, uma viagem curta, média ou longa, prepare-se, pode estar chegando ao fim aqui no território brasileiro, sobretudo na cidade de Carioca. É impressionante como que políticos utilizam do seu poder para cercear os direitos mais inatos e certos que todo cidadão deve ter, por exemplo, a soberania do consumidor de escolher o seu produto. É impressionante como que o Estado brasileiro, que é uma criação jurídica, serve muitas vezes para desassistir o cidadão e afrontar os seus direitos naturais e não auxiliar e também possibilitar que a ordem, que as leis sejam respeitadas. Jorge Felipe e Vera Lins são vereadores do Rio de Janeiro que entraram nessa onda novamente de cercear os aplicativos de transporte individual. É impressionante como que esses políticos utilizaram de supostas teses, supostos estudos para dificultar o serviço de locomoção, o serviço do UB, do 9-9 e tantos outros aplicativos que nós escolhemos como prioritários para as nossas vidas. Olha, se você é um consumidor, se você é um cidadão, você tem escolha, você tem que escolher o que você quer consumir. Eu quero utilizar o 9-9, eu quero utilizar o UB, eu quero utilizar o táxi, eu quero utilizar um ônibus. Cabe a você e não ao vereador, ao prefeito da sua cidade. Eles, esses dois vereadores, fizeram que um pacote de maldade, um pacote que vai dificultar a vida do cidadão. Um pacote que vai utilizar de uma premissa de desemprego como modos operantes de fazer política pública no Brasil. Olha, pessoal, essa onda que novamente é instaurada no Brasil de perseguição aos aplicativos de locomoção individual infelizmente vai afringir diretamente a economia brasileira. uma vez que temos milhões de empregados, milhões de pessoas que conseguem levar um almoço, uma janta para suas famílias através desse trabalho, desse serviço. É impressionante como esses políticos não estão nem aí que esse serviço de tecnologia possibilitou que as camadas mais pobres pudessem pegar um serviço de locomoção individual sem precisar do Estado, sem precisar da concessão do Estado. Insta salientar aqui que chega até 70% mais barato o preço de um aplicativo de locomoção frente aos táxis. É uma luta, sobretudo, para possibilitar ao cidadão de escolher o que ele quer usar não o Estado definir através da canetada o que você vai usar como método, como meio, como instrumento de transporte. Inúmeras irregularidades, ilegalidades, inconstitucionalidades foram apreciadas aqui nessa lei complementar, 78 de 2019, do Jorge Felipe e da Vera Lins, que são vereadores do Rio de Janeiro. Esses dois vereadores já foram acusados pelo Ministério Público de inúmeros crimes. Que aqui eu não vou nem me atentar para não dizer que são argumentos ad hominis. Então, eu vou colocar aqui, eu apreciei esse projeto aqui deles, que será votado no dia 10 de outubro. E olha só, eu peguei algumas partes que a sociedade brasileira necessita ouvir. Vamos lá. Nos primeiros artigos dessa lei complementar, impossibilita, via de regra, qualquer aplicativo de locomoção individual para você utilizar. Via de regra, o brasileiro não pode utilizar nenhum aplicativo que vai possibilitar a locomoção sem anuência do Estado. Então, o Estado vai ter que chancelar os aplicativos, vai ter que ratificar. Sem autorização, com dinheiro pago ao Estado, não poderá o cidadão escolher qual aplicativo vai usar. Uma limitação que vai deixar 142 mil pessoas desempregadas. É isso mesmo. Esse artigo também aprecia a limitação dos Ubers, dos 99 e tantos outros aplicativos. Agora, apenas parte dos motoristas poderão utilizar esse aplicativo. Ou seja, diminuindo para 8 mil pessoas no Uber, no 99 e outros aplicativos. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos 150 mil pessoas utilizando o Uber como método, como forma de trabalho. Vai diminuir para 8 mil. São 142 mil famílias a menos com almoço, janta, café da manhã. São 142 mil famílias a menos trabalhando. E sabe o que isso vai ocasionar? Quando você dificulta o mercado, gerando uma demanda muito acima da oferta, você aumenta, a escala da oferta aumenta para a direita. Ou seja, vai ficar mais caro. Vai ficar exatamente muito mais caro. O preço do Uber do 99 vai ficar demasiadamente mais caro. Uma vez que a demanda vai ser, sobretudo, maior do que a oferta, você que utiliza o Uber, o 99 e outros aplicativos para ir para a faculdade, para ir a um hospital, para ir para a casa da sua mãe, para ir em algum lugar e você deseja pagar um serviço mais barato, vai ficar muito mais caro, porque a oferta vai diminuir. Vão ser menos motoristas, o serviço ali vai ficar mais escasso e o número de pessoas que é muito alto não vai diminuir. Ou seja, vai ficar muito mais caro para você utilizar. Então, essa sua passagem que você paga R$10,00 frente a R$20,00, R$30,00 no táxi, vai acabar se esse projeto for ratificado e sancionado. O serviço ali, ele alega que o serviço desses aplicativos atrapalham a locomoção, o trânsito da cidade. Vereadores, senhores, o que atrapalha o serviço de locomoção da cidade é inepsa total dos poderosos, dos governantes, do poder público de não fazerem ferrovias, que não fazerem malhas ferroviárias, de atrapalharem o serviço de locomoção coletiva, fazendo com que esses ônibus, que o metrô seja superlotado, sem o serviço de segurança, abusa a mulher, abusa a criança. O que atrapalha o serviço de locomoção numa cidade é a falta de tecnologia implementada pelo Estado. Quem deve fazer metrô, o Estado, ou pelo menos abrir para iniciativa privada, e não faz. Quem deve melhorar o serviço de concessão pública dos ônibus é o Estado, e o Estado não faz. Muito pelo contrário. Ônibus sem ar-condicionado, passagem cara, insegurança completa nesses serviços de concessão. É óbvio que a culpa desse caos urbano de trânsito não é do UB, não é do 99. É por causa do Estado que não oferece um serviço de locomoção coletiva. Bom, com qualidade, que as pessoas preferem um serviço individual. É óbvio que a culpa não é do 99. É óbvio que a culpa não são dos aplicativos que utilizam de um serviço de tecnologia. É óbvio. E também existem outros estudos do Donald Schopen, é um americano que provou que as cidades, as grandes cidades mundiais, 30% do trânsito é ocasionado pela falta de estacionamento. Ou seja, o Uber, o 99 e tantos outros aplicativos, eles não precisam estacionar. Eles param e o passageiro desce. Não precisa ficar esse roda-roda que temos nas cidades brasileiras, nas grandes cidades, onde 30% do trânsito é ocasionado apenas pela procura de um estacionamento. E esses aplicativos não precisam de estacionamento, porque a pessoa apenas desembarca e embarca de forma rápida. Também, outros artigos que eu achei absurdo, abjeto, uma afronta constitucional, uma afronta ao cidadão, o seguinte, que o projeto considera que você é aliciado ao ter ali um ponto de aplicativos de locomoção individual, ele considera que você está sendo aliciado a pegar esse aplicativo, ou seja, ele considera que você é um robô, que você é um ser que não pensa, é um ser irracional, que você é aliciado quando existe ali, por exemplo, no Galeão, por exemplo, em hospitais que inúmeros motoristas de aplicativos, eles ficam esperando você chamar. Ele, o projeto, já considera isso um aliciamento, e vai impossibilitar, gerando uma multa caríssima para os aplicativos, e também para o motorista, 5 mil reais. Se o motorista ficar em frente a um hospital, esperando um passageiro, esperando um cliente, para levar para a sua casa, porque fez uma operação, porque fez um tratamento medicinal ali, que precisa de um tratamento um pouco mais especificado, que não pode ficar andando, está de cadeira de rodas. Se o motorista ficar em frente ao hospital, ele vai ter uma multa de 5 mil reais. Como esses políticos brasileiros utilizam de suas canetas para cercear o direito ao livre comércio, o direito do cidadão escolher qual produto utilizar, qual fabricante, qual aplicativo. se os taxistas estão inconformados, que eles melhorem os seus serviços, que eles diminuam o preço do taxi, que eles aumentem a qualidade dos seus veículos, que eles façam outro aplicativo de forma melhor. A tecnologia é isso, é você utilizando cada vez mais a tecnologia para aperfeiçoar o serviço. Quando você fragmenta, dirime a livre concorrência, automaticamente os preços aumentam e a qualidade do serviço fica menor. Porque toda vez que você deixa uma reserva de mercado, a gente vê o que acontece, como acontece aqui no Brasil com o mercado bélico. Apenas a Taurus e a Embel podem vender. Isso gera o quê? Armas ruins, armas que falham, armas que não atendem a necessidade do cidadão. É um absurdo. É uma afronta ao direito. É uma afronta ao livre comércio. É uma afronta, sobretudo, à camada mais pobre dos brasileiros, que conseguiram acessar um serviço mais gratuito e de melhor qualidade. E o quinto ponto que eu achei... Totalmente... 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 É... Inoportuno é o seguinte. É a classificação dos veículos, desses aplicativos. É o seguinte. Apenas veículo com 4 anos de fabricação. Não pode ser veículo hatch, aquele veículo um pouco mais compacto. O motorista deverá ter, no mínimo, 2 anos de carteira com atividade... remunerada com atividade profissional. E fica impossibilitado, proibido, que os aplicativos, que os carros utilizem. Aquela iluminação, falando que é de algum aplicativo do 99, do Uber, fica impossibilitado. Ou seja, o motorista vai chegar numa favela carioca, ele não poderá ter um sinal ali, dizendo que é do Uber. Então, ele pode tomar tiro. O Estado, além de não oferecer segurança para os motoristas, além de oferecer uma falta de concorrência, além de oferecer uma estrada, uma via urbana horrível, além de oferecer impostos caríssimos, gasolina cara, gás caro, etanol caro, tudo caro, ele impossibilita que esses motoristas de aplicativo possam ter um letreiro dizendo que trabalha para um aplicativo. Agora, chega um motorista e entra numa comunidade onde a vagabundade predomina, ele sequer tem ali o sinal dizendo que é de um aplicativo. Olha como o Estado gera a insegurança. Olha como o Estado gera impossibilidades do cidadão de trabalhar. Por que veículo RET não pode? Por que um HB20 RET não pode? Por que um Golf não pode? É impressionante. É um regulamento, um reglamento para verdadeiramente acabar com os aplicativos, desconsiderando que melhorou a vida do cidadão, colocou almoço, janta, café da manhã em inúmeras famílias. Se você quer andar de táxi, que ande de táxi? Se você quer andar de 9-9, que ande de 9-9? Se você quer andar de UB, que ande de UB? Ah, mas o UB tira o dinheiro nacional e joga para o estrangeiro. Então, utiliza o 9-9, que é do mercado nacional. Incentiva o empreendedorismo nacional. O que não pode é o Estado cercear o seu direito de escolha. O que não pode é o Estado gerenciar o trabalho brasileiro, dificultando para que as pessoas possam ganhar o seu ganha-pão de forma honesta. O que não pode é o Estado tirar o trabalho do camelô. O que não pode é o Estado tirar o trabalho do UB. O que não pode é o Estado encarecer o serviço do táxi. Porque nós sabemos a realidade. Para você ganhar uma autorização, você tem que pagar. A realidade é essa. Você tem que pagar um político. Você tem que pagar uma autonomia, que é caríssima. Que isso tenha fim. Mas não. Não é atrapalhar o serviço tecnológico. A civilidade. A promoção. A tecnologia. A atualização. Ela sempre vai vencer. Tentaram acabar com o WhatsApp, com o Teledran. Não conseguiram. Tentaram acabar com o Netflix. Não conseguiram. Tudo aquilo que o Estado não regulamentou ainda parece ser melhor do que aquilo que é regulamentado. A gente vê os correios. Que coisa horrível. Serviço caro. Um serviço que não dá ali a devida atenção para o seu cliente. Porque é um monopólio do serviço. Não é uma livre concorrência. É um país mais venezuelano do que comparado aos países liberais. Não é à toa que no índice de liberdade econômica nós somos mais próximos à Coreia do Norte do que ao Chile. Mais próximo à Zimbábue do que aos Estados Unidos. mais próximo a países verdadeiramente socialistas do que países liberais. é assim atrapalha o serviço do cidadão. Isso atrapalha a vida do cidadão. Quer desempregado de 142 mil famílias com uma desculpa que o Uber, o 9-9, atrapalha a malha urbana. Quem atrapalha a malha urbana é o Estado que não oferece serviço de transporte coletivo de forma saluta com qualidade com qualidade. É o Estado tem que fazer ferrovia. Vai fazer ferrovia ou abre para a iniciativa privada. Eu prefiro que abra para a iniciativa privada. Mas tirar a possibilidade do Uber de trabalhar, do 9-9, 9-9 de trabalhar, isso é absurdo, é criminoso. Nós somos contra isso. O que depender da gente, nós estamos atentos. no dia 10 de outubro, ali na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro, nós vamos nos manifestar e nós não deixaremos esses trabalhadores e trabalhadoras brasileiros serem desassistidos. Eu sequer nunca dirigi para o Uber. Eu não tenho nem meu nome cadastrado no Uber. Eu não ganho nada do Uber, nada do 9-9. Eu, na verdade, não sei nem o nome dos outros aplicativos porque eu não utilizo. contudo, eu não quero ser contra o trabalho. Eu não quero ser contra a tecnologia. Eu não quero ser contra o cidadão. Eu não quero ser contra o direito do consumidor de escolher o seu produto. Então vai aqui, nós sagravo, nós estamos atentos, nós pregamos a liberdade econômica, nós pregamos a liberdade do cidadão escolher a qual empresa servir. E caso alguém tenha insatisfação com o Uber, com o 9-9, que não utilize desses aplicativos, utilize o taxi, utilize o ônibus, utilize o metrô, utilize o trem, mas não iniba outros cidadãos de escolherem o que usar. Valeu, pessoal. Gabriel Monteiro, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.